Pão de ló? Hum... Talvez alguma coisa diferente. Não, Juliana, vamos lá. Tá com medo de quê? Isso! Coragem! Mais ambição, menina! Bacana, hein? Boa! Se joga, garota! Cadê aquela ousadia? Isso! Eu sabia que você era boa. Hum... Arrisca, vai! Basiquinho, né, Juliana? Deixa de ser careta. Boa! Isso! Isso! Quem ia fazer um pão de ló, hein? Até que você superou! Nova linha Tramontina by Breville. A perfeição inspira a fazer bonito.